Eu tenho esperança, que faz tudo para um mundo melhor, depende de mim, depende de você, depende do CCFV, depende do Marcelo Silva, pianista, depende de todos nós. E é com isso que o nosso CCFV Taperna canta junto com vocês. Os rios cantem nos galhos, as folhas levam a falha, que o sol despartire mais amanhã. Apesar de que o homem ter feito seu mesmo sobreviverá, é no coração nosso, é no coração de vocês, que tudo pode acontecer com muita emoção, muita carinho, muita determinação, é assim que vai ao lado de toda a equipe do nosso espaço.